De onde é que vem? É que às vezes sem querer me falta o chão Eu não sei mais pra onde ir, eu tô de coração na mão Nem mesmo o tempo é capaz de me curar Sou prisioneiro da paixão, não sei se vou me libertar Eu queria ter um disco voador pra ir pra longe Só que eu sou apenas mais um sonhador Eu queria ter poder pra controlar O sentimento não chora pra nunca mais sofrer de amor Eu queria ter um disco voador pra ir pra longe Só que eu sou apenas mais um sonhador Eu queria ter poder pra controlar O sentimento não chora pra nunca mais sofrer de amor É que às vezes sem querer me falta o chão Eu não sei mais pra onde ir, eu tô de coração na mão Nem mesmo o tempo é capaz de me curar Sou prisioneiro da paixão, não sei se vou me libertar Eu queria ter um disco voador pra ir pra longe Só que eu sou apenas mais um sonhador Eu queria ter um disco voador pra ir pra longe Só que eu sou apenas mais um sonhador Só que eu sou apenas mais um sonhador O sentimento não chora pra nunca mais sofrer de amor